A Polícia Militar lançou uma operação preventiva de trânsito visando o fim do ano. A polícia alertou que vai trabalhar e aumentar efetivo em todo o estado para coibir os encontros de motocicletas chamados de rolezinhos. Olha só. A operação Ano Novo Seguro da Polícia Militar terá mais uma preocupação. Os rolezinhos do grau que marcaram o Natal em Belo Horizonte e em outras regiões do estado, com direção perigosa e perturbação do sossego. Para que o cenário não se repita na virada do ano, os militares vão ocupar ainda mais as ruas e rodovias. Monitoramento de rede social, acompanhamento do nosso serviço de inteligência, aumentar o nosso efetivo policial, inclusive aumentar o número de viaturas motocicletas para que a gente possa ocupar todos os locais e fazer uma antecipação para que o que aconteceu no Natal não aconteça no Ano Novo. O que essas pessoas estão fazendo em Minas Gerais são reunindo pessoas para cometer crimes. Segundo a Polícia Militar, entre os dias 24 e 25 foram mais de 2 mil ligações denunciando os chamados rolezinhos do grau. 1.500 motos foram apreendidas e cerca de 100 pessoas conduzidas às delegacias. As centenas de motos que participaram dos últimos encontros foram identificadas e são monitoradas pela corporação. Nós temos casos em que ele vai cometer a infração de trânsito e casos em que ele vai cometer o crime sujeito a detenção até 3 anos, além da suspensão do direito de dirigir. Novos rolezinhos são monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia. E esse monitoramento eles fazem principalmente em todo o Estado e nos locais principais onde estão acontecendo esses eventos, esses rolezinhos que realmente estão sendo realizados por criminosos, infratores que insistem em trazer a intranquilidade para a sociedade. Olha, quem falou foi a polícia, não foi o Rafael não. que esse tipo de ação é crime. Então quem pratica esse tipo de ação é um criminoso. Concordam comigo? Se existe um crime e as pessoas praticam, são criminosos. Então quem faz esse trabalho, por exemplo, que você está vendo, esse trabalho não, esse algazarra que você está vendo aí, são... que você está vendo aí, que você está vendo aí,